Oi gente, hoje o meu passeio aqui na rua José dos Reis para a 6ª edição da Festa das Crianças que foi realizada pelo nosso amigo Giovanni Vardieiro e todos os moradores. Vem comigo que o passeio com o Junior Verne só está começando. Vem comigo que o passeio com o Rio de Janeiro. Vem comigo que o passeio com o Rio de Janeiro. Vem comigo que o nosso querido amigo Giovanni Vardieiro. Giovanni, você já vem fazendo essas festas aqui no Morro, aqui em São João de Miritim. Eu queria que você falasse sobre essa festa, que é um diferencial de todas as festas, que é a 6ª festa que você está organizando, para que essa festa tenha uma coisa a mais... Um sabor a mais. Um sabor a mais. Fala aí um pouquinho. É isso mesmo, Junior. Nós estamos com a 6ª festa, porém essa festa tem um sabor especial, conforme o nosso amigo Junior Verneiro falou. Por quê? Porque nós se unimos. No nosso morro tinha 3 festas. E a gente entendendo a necessidade de união dos moradores, hoje é o primeiro ano que a gente faz com todos os organizadores de festa da nossa localidade. Então, o resultado é o que vocês estão vendo. Maravilhoso. Graças a Deus, as crianças estão podendo brincar, comida à vontade, bebida à vontade. E não só as crianças, como os adultos também podem participar, conforme estão participando. E isso eu sou agradecido, sou grato, na verdade, a todos os moradores que entenderam a necessidade dessa união e fizeram a festa linda aí para as crianças. E como é que fica esse seu coração quando você vê essas crianças ali no pula-pula, se divertindo, lindo pra caramba? Como é que é isso? Pô, cara, é uma felicidade assim incomparável, né? Não tem nem como descrever essa felicidade. Você vê a alegria no rosto de cada criança. Nós fomos crianças, você sabe o que eu estou falando, fomos criados juntos. A nossa trajetória de vida nos mostra e diz muita coisa. Então, hoje, a felicidade dessa criança, dessa criança, desculpe, não tem preço. Não tem preço. A gente vem trabalhando muito, dia a dia, para quando chegar na época que se comemora o dia das crianças, aconteceu o que está acontecendo aqui, é muito gratificante. Com certeza. E eu vou dar uma... Tchau. A única mensagem que tem é a união de todos e pode fazer todos os crianças felizes. O menininho, que também é um dos organizadores da festa. Menininho, eu queria que você me falasse desse sentimento de estar realizando mais uma festa para as crianças aqui em São João, na nossa localidade, no nosso bairro, no nosso morro, né? Me fala aí. Cara, o sentimento é só alegria. Não tem nem explicação. Uma coisa que... Um gesto simples que cada um morador incentiva, trazendo um brinquedo, um kit de um Guaravita, uma fofura, que faz essas crianças uma alegria enorme. Não tenho nem sentimento para expressar essas crianças muito alegres, brincando desde uma e meia da tarde até agora, quase seis horas da noite, dezoito horas. É um sentimento muito especial, que todos os moradores contribuem para que isso aconteça. É isso aí, gente. Vou botar mais um giro e tem mais festa ainda para falar. Alexandre, fala uma mensagem para essas crianças que estão se divertindo novamente. A festa está maravilhosa. O que você falaria para elas? Ah, só. O que eu falaria é o seguinte. Que Deus abençoe a todas as crianças. Que essa festa é bem abençoada. O tempo hoje ficou maravilhoso. Estava pegando chuva. Graças a Deus, Deus abençoou. E o tempo ficou maravilhoso. E o seguinte, graças a colaboração de todos os moradores e a galera. Pô, o evento ficou bacana. Os participantes, as crianças também. Essa maravilha aí. Então, a festa está super de bola. Maravilhosa. Um show de bola mesmo. Então, todos os parabéns. Beleza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu passeio. Lembrando, dê aquele like. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo passeio com o Junior Bank. Valeu!